Na seleção sempre houve muita reclamação dos clubes pela convocação e aí o Flamengo na final da Libertadores mandou um ofício para a CBF pedindo para que ninguém do Flamengo fosse convocado. Olha o que o Tite falou sobre isso. Eu te dou a minha palavra de honra que não chegou a mim absolutamente nada do Flamengo. A instituição, o presidente, acabou que o nome passou água. O Juninho não disse nada, absolutamente nada a respeito desse pedido. Tenha a minha palavra. Tá, e seleção é prioridade ou é o time que tem que ter mais valor sobre o jogador? A verdade hoje é que a seleção não é prioridade para ninguém. Se o jogador se contunde lá, aí o camarada, a seleção vai cuidar do camarada, mas não existe. Não existe essa coisa que o Tite fez de convocar o Gabigol, em que pese serem amistosos lá na África ou contra essas duas seleções, Nigéria e também a seleção do Senegal, e você não coloca o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro. É uma coisa inconcebível. O senhor Adenor Leonardo Bach está de brincadeira com a gente. Com o André. E eu estava lá em Bogotá, participei da entrevista coletiva do Carlos Queiroz lá na... da convocação, né, do Orejuela. O Samuel até encheu o meu saco, que eu fiz a pergunta em espanhol, o cara é português, aí fez piadinha. Tem uma outra... É, ok, mas em respeito ao povo colombiano, eu era o único lá, eu falei assim, vou falar espanhol. Enfim, mas ele falou sobre a convocação do Orejuela, que acabou prejudicando demais o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil contra o Internacional. Só que ele falou, lá ainda o jogador tem esse tesão de estar defendendo a seleção brasileira, a seleção local, a seleção colombiana, e de defender a camisa. E não estava nem aí para o Cruzeiro, falou, ó, me mandaram e-mail, me mandaram ofício, isso não existe, isso não vai acontecer mais. O jogador vai ser convocado, porque aqui a gente está montando um planejamento para uma Copa do Mundo, e lá ainda tem esse sentimento de patriotismo, aqui já acabou há muito tempo. E o maior problema é o calendário, né? Não conseguem resolver o calendário.